Olá pessoal, vamos com mais uma receitinha de Cookies com Sabrina. Hoje a gente está aqui fazendo cookies e a receita vai estar aqui na descrição. Então vamos mexer. E vamos colocar a massa. E lembrando que essa farinha de friga tem fermento. E agora vamos utilizar a mão. Estou acendo aqui toda a massa. E agora esse é o ponto da minha massa. E agora eu vou colocar minhas graças. E uma receitinha de chocolate. Então vamos fazer em todos os licortinhos. Já coloquei minhas graças de chocolate. Agora eu vou levar para o forno. Está assim, gente. O resultado. Então dê o like para cantar antes de mim das notificações. Está delicioso. Então dê o like para cantar antes de mim das notificações. E aí 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 E aí